Música O tempo esfria este final de semana e a marinha emitiu um alerta de mau tempo no litoral baiano para os banhistas terem cuidado com as ondas de até 4 metros de altura. Neste sábado a temperatura varia entre 21 e 29 graus, podendo chover à tarde e à noite. Já no domingo a temperatura cai mais ainda para 20 graus, com máxima de 26, podendo chover a qualquer hora do dia. Música